Tem sete processos, 48.500, 37.74, 2012 e 20. Estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida para a cobertura dos custos de referência para a operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas ou cedidas em uso acompanhado a Eletroca de São Francisco e CHESF. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 29 de maio de 2012, por meio das cartas 71 e 72, a CHESF solicitou providências da ANEL no sentido de estabelecer parcela adicional da RAP, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção de instalações a ela transferidas associadas a dois seccionamentos. Em 4 de dezembro de 2012, a CHESF e o Poder Concedente celebraram o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão para a prestação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 61-2001, por meio do qual prorrogou-se, por período de 30 anos, contratos a partir de 1º de janeiro de 2013, o prazo do contrato nos termos da medida provisória 579-2012 e do Decreto 7.805-2012. Por meio das notas técnicas 130 e 131, a SRT apresentou manifestação recomendando que fossem fixados os valores das parcelas adicionais de RAP para a cobertura dos custos de referência para a operação e manutenção das instalações de transmissão pleiteadas pela CHESF. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de uma análise que envolve competência da ANEL de regulação do artigo 3º, inciso 19, matéria examinada pelas áreas técnicas. As minutas também foram examinadas pela Procuradoria, sob o aspecto de legalidade, que entendeu que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Os diretores, a Coteminas implantou a subestação Coteminas, que secciona a linha de transmissão em 230 KV, Campina Grande 2, Pau Ferro, que linha essa é integrante da rede básica. Conforme dispõe a resolução 67 de 2004, a Coteminas transferiu, sem ônus, o barramento, as entradas de linha, os equipamentos relacionados e os sobressalentes à CHESF. Isso em 2004. Quanto às instalações necessárias para a interligação da subestação governador Mangabeira 2 à rede básica, o item 4.1.1 do edital de leilão número 22000 previa a cessão de uso para a CHESF e que, a partir de então, deveria operá-la e mantê-la. E aqui eu trago a disposição do edital. E, por sua vez, a resolução 433 de 2000, a normativa da ANEL, estipula que, nos casos em que o acesso à rede básica se fizer por meio de seccionamento de linha de transmissão existente, em construção ou em processo de autorização ou licitação, os investimentos associados ao seccionamento serão de responsabilidade do acessante. E dispõe o artigo 2º, que após a implementação, que é o caso, as instalações referidas no parágrafo anterior, deverão ser cedidas, sem ônus, ou doadas incondicionalmente à concessionária proprietária da linha de transmissão seccionada para fim de integração à rede básica. Com efeito, a SRT assinalou que deveria ser estabelecida parcela adicional de RAP em favor da CHESF, destinada à cobertura dos custos de referência para operação e manutenção das linhas das instalações transferidas. Ou seja, foi calculada a RAP à época, e essa RAP não contemplou remuneração para a operação e manutenção dessas linhas. A SRT aponta que a parcela adicional de RAP são devidas à CHESF a partir do atendimento concomitante das seguintes condições. São duas. Entrada em operação comercial dessas instalações e também transferência não onerosa e vinculação dessas instalações à respectiva concessão. Conforme assinalado na nota técnica 130 e 131, a CHESF teria direito às parcelas adicionais de RAP pelos seguintes prazos. Aqui eu deixo bem delineados os três prazos. Primeiro, entre 18 de dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2012, para o caso das instalações de transmissão transferidas à CHESF, associadas aos seccionamentos da linha de transmissão em 230 KV, Campina Grande 2, Pau Ferro, da subestação Coteminas. Segundo período, que é o mais abrangente, entre 9 de junho de 2003 e 31 de dezembro de 2002, para os casos das instalações que passaram a integrar as linhas de transmissão em 230 KV, Sapeaçu, Funil, Governador Mangabeira, Sapeaçu, C3, Sapeaçu, Santo Antônio de Jesus, C1, e Governador Mangabeira, Sapeaçu, C2, e por fim, Sapeaçu, Funil, C1. Outro período também com a mesma abrangência, praticamente, período longo, de 11 de junho de 2003 a 31 de dezembro de 2012, para as instalações que passaram a integrar a linha de transmissão em 230 KV, Governador Mangabeira, Sapeaçu, C1. No entanto, haja vista o lapso temporal que separa o início da prestação dos serviços e a data do requerimento apresentado a esta agência, faz-se necessário examinar se o direito da CHESF ainda é exigível. A NEL já enfrentou essa questão, senhores diretores, em processo análogo, sob a relatoria do diretor Romeu Rufino, quando examinou a prescrição de pleito da Eletronorte, visando o ressarcimento dos custos decorrentes da prestação dos serviços de operação e manutenção da subestação Carajás em 16 de novembro de 2003 e 9 de maio de 2006, período que compreendia o início da prestação dos referidos serviços até a publicação da Resolução Normativa 535-2006, mediante a qual for autorizado, em seu favor, o pagamento da correspondente RAP. No caso da Eletronorte, a diretoria acompanhou por unanimidade o voto vistas do diretor Julião acerca do prazo prescricional aplicável à espécie, cujos fundamentos adotos para o exame do pleito da CHESF. Nesse esteio, não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois, na hipótese dos autos, constata-se que o serviço prestado pela CHESF, constata-se o serviço prestado pela CHESF, se ele foi exercido, e foi recebido pelos usuários da rede básica, não decorreu de razão injusta ou motivo ilícito. Assim, não há como se aplicar à pretensão da CHESF o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, parágrafo terceiro do Código Civil. Também não se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, parágrafo quinto do Código Civil, pois é necessário que a dívida seja considerada líquida, isto é, seja certa e determinada. No caso, o único instrumento hábil a conferir certeza e determinação à dívida consistiria em resolução autorizativa emitida pela ANEL que fixasse as parcelas da RAP correspondente aos serviços de transmissão autorizados, contemplando a operação e manutenção, o fato que até hoje não ocorreu. E na ausência de outro dispositivo legal, o normativo aplicável, aqui, também quanto naquele caso da Eletronorte, incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O artigo 205 assim dispõe que a prescrição ocorre em dez anos quando a lei não lhe haja fixado o prazo menor. Verifica-se nesse ponto que a prescrição da pretensão da CHESF ainda não foi exaurida, pois o pedido é de 29 de maio de 2012, motivo pelo qual o direito pleteado ainda é exigível. Observa por oportuno que a CHESF já recebe, desde 1º de janeiro de 2013, a RAP para operação e manutenção dessas instalações, uma vez que essas mesmas instalações foram consideradas no cômputo das receitas estabelecidas pela Portaria 579, de outubro de 2012, que tratou da fixação da receita inicial de transmissão das instalações de transmissão elegíveis à antecipação dos efeitos da prorrogação de concessão nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.783, de janeiro de 2013. A SRT estimou os valores novos de reposição, os VNRs correspondentes à instalação transferida, sobre os quais foi aplicado o percentual de 2% para o cálculo da parcela adicional de RAP correspondente aos custos de referência para a OIM dessas instalações. O valor da RAP encontrado pela SRT totalizou R$ 741.783,61, a ser recebido entre 1º de junho de 2013 e 30 de junho de 2014 por meio de parcela de ajuste. A parcela de ajuste referente ao pagamento da RAP calculada para o período indicado totalizou R$ 3.908.000, aproximadamente, a preço de junho de 2012. Dessa forma, conclui-se que as recomendações constantes das notas técnicas 130 e 131 merecem ser acolhidas, uma vez que foi comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da receita anual permitida. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0037.74.2012.20, voto pela emissão de resolução, com uma minuta anexa, com o objetivo de estabelecer parcela adicional de RAP para a CHESF no total de R$ 3.908.235,93, a preços de junho de 2012, a ser recebida no período de 1º de julho de 2013 a 30 de julho de 2014, que seria o próximo ciclo, por meio de parcela de ajuste destinada ao cobrir os custos de referência para a operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas ou cedidas à CHESF e oriundas de seccionamento. E aqui são duas, da linha de transmissão 230KV Campina Grande 2 para o ferro na subestação Coteminas e dos três circuitos de linha de transmissão 230KV governador Mangabeira funil na subestação Sapeaçu. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamado de Azevedo decidiu por estabelecer a parcela adicional de RAP no total de R$ 3.908.235,00, a preços de junho de 2012, a ser recebida entre 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2014, por meio de parcela de ajuste destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção de instalação de transmissão transferidas ou cedidas a CHESF oriunda dos seccionamentos da linha de transmissão 230KV Campina Grande 2 para o ferro na subestação Coteminas e dos três circuitos da linha de transmissão 230KV governador Mangabeira funil na subestação Sapeaçu.